De 2014 a 2016, a somatória de assaltos a bancos no Estado teve um total de 146 casos. Em 2017, de janeiro a dezembro, foram contabilizados 13 assaltos a agências bancárias. Uma redução em mais de 75%. Se comparado ao mês de dezembro, essa redução é ainda maior. No último mês do ano, de 2014, foram três assaltos. O número aumentou para seis em 2015 e para quatro em 2016. Em dezembro do ano passado, não foi registrado nenhum caso. Nós tivemos uma redução de 75% com relação às explosões a caixa entre o nosso Estado. Comparando o mês de dezembro, foi uma redução de 100%. Então, muitos Estados, é um crime que vem aumentando e aqui no Maranhão nós conseguimos essa redução. Graças a um conjunto de fatores desenvolvidos pelo sistema de segurança pública do Maranhão. O primeiro é com relação ao departamento de roubo a banco que dá SEIC. Então, nós temos hoje um departamento próprio que investiga todos os assaltos a bancos que correm no nosso Estado. E esse departamento, durante esses anos, nós conseguimos triplicar o efetivo policial. Conseguimos dar treinamento a esses policiais em outros estados. E hoje nós temos aí uma investigação eficiente, temos uma investigação rápida. E com isso, traz ao Poder Judiciário, traz ao Ministério Público, uma prova plena, uma prova robusta, que a ação penal também é julgada num prazo razoável. Outras estratégias também foram adotadas pelos bancos, como o volume de dinheiro que foi diminuído nos caixas eletrônicos. A gente tem observado que os bancos adotaram algumas medidas que significaram a redução da quantidade de dinheiro circulando, especialmente nos caixas eletrônicos e nas agências bancárias, que acabou atrapalhando a vida das quadrilhas especializadas em roubos a banco. Por outro lado, isso prejudicou enormemente os clientes, que agora, ou em várias cidades do Estado, ou não tem um local para fazer sua movimentação de dinheiro, tendo que, inclusive, viajar para cidades mais próximas para fazer esse tipo de movimentação. Em novembro do ano passado, uma quadrilha foi presa no interior do Estado quando se preparava para assaltar uma agência bancária no município de Brejo. Na ocasião, quatro pessoas foram presas e uma foi morta. Em todo o ano de 2017, mais de 200 pessoas foram presas e suspeitas de assaltos a bancos no Maranhão. Nós conseguimos reduzir as explosões a caixas eletrônicas e, ao mesmo tempo, aumentar o número de prisões. Nesse ano que passou, ultrapassou os 200 assaltantes de bancos presos, indiciados, aqui pela SEIC, pelo Departamento de Rouba Banco. Então, é um número muito expressivo e, com isso, nós conseguimos tirar de circulação várias quadrilhas que viam agindo não só no Maranhão, mas também nos estados vizinhos.